Quando o assunto é dinheiro, a gente sempre tem que procurar, pesquisar, olhar tudo direitinho. E hoje não vai ser diferente. Com certeza, você tá nesse vídeo porque você, cara, não quer perder dinheiro, quer comprar televisão top pra sua casa, quer botar aquela televisão de 32 polegadas que seja boa, ótima, seja bonita, que vale a pena e tem um preço muito bom, tá bom? Então eu juntei aqui nesse vídeo os top 3 televisões de 32 polegadas que valem muito a pena pelo seu preço e por tudo que vem dentro dela. Então vem comigo, vem pra tela do meu computador que eu vou te passar tudo que você precisa saber pra você gastar dinheiro de forma certa, correta, comprando aquilo que vale a pena você ter e botar na sua casa, tá bom? Vamos pro vídeo? Vamos começar a nossa lista. Lembrando que eu botei top 3, gente, mas tipo assim, eu vou falar a primeira, a segunda e a terceira. Só que não tem uma ordem exata de, ah, essa é melhor que aquela, essa aqui é melhor que aquela. Ela tem, cada uma delas tem sua peculiaridade, tá bom? Tem valores diferentes, mas também tem atributos diferentes, tá bom? Então não entenda como a primeira é melhor que a outra, ou a terceira é melhor que as duas primeiras, tá bom? A nossa primeira é a TV LED TCL, tá bom? Android, Wi-Fi e Bluetooth, tá? Google Assistente, duas entradas de HDMI, tá? Conectividade com Bluetooth, Wi-Fi, ela tem conexões de duas entradas HDMI, uma USB, tá? Segue com controle remoto, comando de voz, é isso mesmo. Ela tem comando de voz, ela tem um tipo de sistema que é o Google Assistente Virtual que você consegue fazer vários tipos de coisas com apenas o comando de voz, como se fosse uma Alexia, entendeu? Aqui ela tá baseada no site da Magazine Luiza, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. E ela saiu de R$ 1.899 e tá no preço de R$ 1.127, tá bom? Esse preço aí é um preço muito e muito bom mesmo. Clicando aqui no link você vai conseguir pegar essa promoção aí muito, mas muito boa. O seu design é bem bonito, bem diferenciado, ela é bem fininha e a marca TCL é uma marca muito, mas muito boa mesmo, tá? Além disso, ela tem outros atributos, vou descer aqui abaixo pra te mostrar os outros atributos dela, que são muito bons, tá? Ela é uma TV aqui, ó, como eu tinha informado, ó, sem bordas. Lembra que eu falei que ela era fininha? Ela é muito, mas muito fina mesmo. Ela não chega a ser igual uma QLED e uma OLED. A QLED e a OLED, essa partezinha aqui dela, ela nem tem praticamente essa partezinha assim de plástico. A OLED e a QLED parece que o vidro dela, a tela dela é infinita, entendeu? E não chega a aparecer aqui, parece que ela é total de vidro em volta, a QLED e a OLED. Mas essa daqui da TCL, por ser também de baixo custo, você vê que a espessura dela é bem fina e bem bonita, tá? A borda aqui, ó, a borda é 90% mais fina do que muitas televisões por aí. TV com inteligência artificial. Lembra que eu informei que você, ela recebia comando de voz e tal? Por conta disso, porque ela já vem embutido com inteligência artificial dentro dela. É uma coisa que tá vindo bastante hype agora, com bastante força em tudo. Tanto carro, celular, televisão, não é diferente, tá bom? E ela tem diversas outras coisas que acompanham ela, tá? E esse valor que ela tá, a conectividade muito top, essa televisão aqui, eu já vi ela de perto, ela é muito top mesmo, tá? Ela tem a diferença de preto, ó, sem o HDR com o HDR. E por ter esse valor bem pequeno de 1127, vale muito a pena. Agora, a nossa segunda TV é a TV Smart LED LG, por cento, por 1174 reais. Com uma entrada de USB, ela também tem os mesmos, algumas coisas que a outra, lá a primeira, tem, tá? Que é a conexão USB e cabo óptico, que é aquele cabo antigo, vamos dizer assim, antigo. Lembra quando você ia conectar a Sky atrás da televisão? Aí, tudo ali é o cabo óptico, entendeu? Bluetooth 5.0, tá? Wi-Fi, assistente virtual, que foi aquela coisa que eu já tinha informado já, que ela agora, a maioria das TVs tão vindo com esse tipo de assistente virtual, que você pode estar fazendo pesquisa, botando em canais, com você falando só com a televisão. E ela, assim, te atende tudo certinho, como se fosse uma Alexia. A borda dela não é uma borda tão fina igual a da TCL. Lembra que eu falei que a da TCL é muito fininha? Essa aqui, da LG, ela não é tão fina. É uma televisão robusta, bonita, tá? Mas ela não tem uma borda tão fina, porque a TCL já veio buscar, querer buscar isso. Querer buscar trazer essa novidade da borda muito fina, 90% mais fina, porque parece muito com uma QLED e uma OLED, como eu já tinha informado, que são televisões bem, bem mais caras mesmo. Uma QLED ou OLED de 32 polegadas jamais seria esse valor aqui, entendeu? E ela saiu de R$ 1.999, R$ 2.000 e está agora por R$ 1.174. O link dela também, para você poder estar comprando ela no site oficial da Magazine Luiza. Eu vou deixar aqui abaixo também, que você pode estar entrando lá e estar comprando a sua TV, tá bom? LG, que é muito bom. A LG, ela tem um grande diferencial voltado também para o tipo de iluminação de tela, entendeu? Muito bom. Chega a ser muito, muito parecido com a Samsung. A Samsung também, ela tem um tipo de tela muito diferenciado. Por isso que elas ficam muito conhecidas. Mas a LG também é muito forte em som. Em questão de som, o som da LG, tanto o som que eu falo, o som da televisão, o som do seu rádio, se for LG, é muito mais bonito. Não sei o porquê, mas a LG tem muita força quando se trata em sonora, tá? E, querendo ou não, quem tem mais força quando se trata em visual é a Samsung. A Samsung tem muito mais força, mas a LG até que agora está com os chips novos. Isso aí vem mudando, mas quem tem muito mais força quando se trata de visual é a Samsung. Agora, vamos para a nossa terceira televisão. A nossa terceira televisão, ela é de uma marca que ela está chegando agora no mercado. Com certeza, você nunca ouviu falar. É a Conga, isso mesmo. É uma marca nova, vale muito a pena, tá? Como ela é uma marca nova, está chegando no mercado, o valor da TV é mais barato. Ela é das três, ela é a mais barata de todas, entendeu? Ela está R$ 1.044,00, mas vale muito a pena. Ela já tem aquela borda aqui, ó, mais fininha, tá vendo? Não é igual essa que a gente viu da LG. Olha a diferença da Conga, muito fina mesmo. E olha a da LG, entendeu? Ela vale muito a pena. É uma TV bonita, robusta, entendeu? Ela tem diversos tipos de atrativo. Olha só, a borda dela, gente, é muito fina, muito fina mesmo. Por apenas R$ 1.044,00, cara. Acessador, muito top. O som, áudio, é 8W2, tá? Vale muito a pena. Adaptador, cabo GVA. Conexões, ela tem mais conexões do que a própria LG que eu tinha mencionado antes. E a TCL, 3 HDMI, 2 USB, Wi-Fi e Bluetooth. Aqui, na LG, se eu não me engano, aqui é isso mesmo. É um, ó. Um USB, um cabo óptico, entendeu? E, com certeza, ela vem com 1 HDMI também e só. A da TCL, é 2 HDMI e 1 USB. E a Conga já é mais. 3 HDMI, 2 USB. Isso aí vale muito, mas muito a pena mesmo. O mais próximo é isso aqui, ó. Isso aqui é o VGA, entendeu? Cabo óptico, tá aqui, ó. Entendeu? Não, desculpa. É o cabo óptico aqui, ó. O cabo óptico tá aqui. Muito boa. É uma marca de entrada, tá chegando agora no Brasil. Mas tá trazendo muitos atributos, muitos atributos mesmo, entendeu? Vale muito a pena. De todas as pesquisas que eu fiz, tem muita gente falando muito bem dela. Tá aqui, ó. Android 11, entendeu? Vale muito a pena mesmo. É, estéreo, muito bom o estéreo dela, ó. Que é o que eu já tinha informado já. O 8WRMS, tá? E é isso aí, gente. Eu vou deixar o link das três aqui abaixo. Mas corre pra você ainda tá pegando esse valor. Tanto da Conga, 1044. Quanto da LG, 1174. Como da TCL. 1127, tá? Tá valendo muito a pena. E esses valores estão bem, bem legal mesmo. Pô, televisão que era 1899 reais, cara, tá? 1127, tá? Um preço muito bom mesmo. Se inscreva no nosso canal. Deixa um like nesse vídeo. Fica sempre ligado que a gente sempre vai tá trazendo. Tá trazendo conteúdo assim. Pra você tá tirando suas dúvidas. E tá gastando menos dinheiro. Possível, tá bom? Tamo junto. Tchau, tchau.